O que você acha de ter todo esse conteúdo liberado pra você assistir no seu celular ou na sua TV por apenas 10 reais por mês? E aí, você gostou? Pega a tua água tônica e mais nada. O cachorro quente tá fresco? Tá aí desde ontem. Me vê um e pode meter molho nessa jossa. Abre caixa. Não se mexe! Tem balinhas no balcão, Marcos? Não é meu não, Mike. É sim. Pela boca! Marcos, bota pro carro. Tem uma arma na minha cabeça. Quer lidar com ele ou quer lidar comigo? É que eu tenho que ir. Foi mal, garoto. Agora chama a polícia. Vocês não são da polícia? Ô, Reddy, tu comeu meu lanche? Não, senhor. Comeu meu lanche, não comeu? Tem que arranjar um emprego. Sou fuzileiro naval, senhor. Então tá na hora de ir pra guerra. Pai, olha. Temos fortes evidências de que o falecido capitão Conrad Howard da polícia de Miami trabalhava diretamente com cartéis de drogas há anos. Estão armando pro capitão Howard. Vambora. Como é que é? Ele tá mandando uma mensagem do além. Não tá nada, Marcos. Se estiverem vendo isso, eu devo estar morto. Porra! Escrotos vão se fuder. Eu não sei o tamanho do buraco que a gente se meteu, mas eu não confio em ninguém. Vocês são os meus bad boys, vão limpar o meu nome. Melhor tomar cuidado. Estão armando pra vocês, detetive. Temos dois suspeitos. Lauren e Burnett. Arrados e perigosos. Em cinco, quatro, Marcos, três. Não! O limplador de para-brisa é inflamável! O que é o nosso cientista pra saber? Vocês são péssimos fugitivos. Vamos botar pra poder, bad boy! Eu dou conta! É, só que não!